terminamos no episódio passado da pior forma possível Stênio, estamos contigo tive pena dele no episódio passado deixa-me lá deixar um likezão, nunca se esqueçam já agora, não se esqueçam de subscrever o canal do Rick todos os dias às 17 horas temos um novo episódio do Rick a reagir sobrevivente urbano ainda faltam mais duas temporadas depois deem-me dicas o que é que vocês gostariam de ver o Rick vou-vos conversar, isto é muito bom para mim é terapêutico, fugir um pouco dos videojogos porque eu estou aqui o dia, às vezes estou os dias todos aqui enfiado é de setes da carola jogo, 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 jogo à noite vou jogar mais qualquer coisa com o Silvio isto tem sido muito bom, tem sido terapêutico para mim tem-me relaxado imenso e não só e está a aparecer malta que gosta de assistir a este meu tipo de conteúdo obrigado por aqueles que acompanham se tu não estás a curtir é só não acompanhar o canal, é simples é preferível deixares de acompanhar o canal do que vim escrever não tem jeito nenhum para fazer reações diz que tem outra coisa tu não faz reações Zez, não gostas, vai dar uma volta não me estejas a chatear a cabeça bora Zez, bora Stenio estou contigo epá, estou curioso o que é que será? talvez tem uma grande ideia eu fiquei pensando aqui eu não tenho lugar para dormir em Madureira então fiquei pensando, pensando em lugares 24 horas ok eu já dormi, não é bom não deu certo já, teve que se vir embora ao meio da noite depois mexer ninguém todo mundo ficou olhando para a minha cara aí eu pensei lugares 24 horas estou aqui no BRT no aeroporto no Galeão que é 24 horas eu estou esperando lá se eu vou eu não estou tão mal vestido assim vai dar para eu conseguir dormir lá e a minha janta também já está aqui na minha mão amendoim de 1 real sério? isso aqui vai me deixar pelo menos vai me aliviar amendoim é bom dá energia então por agora é isso vou dormir no Galeão vou gastar o bilhete do BRT e vou jantar o meu amendoim e amanhã é outro dia a gente vê no que dá tomara que seja melhor do que hoje tem que ser melhor por favor tem que ser melhor o episódio passado até me deste pena sofreste para caraças sofreu para caraças bora sério toma mais 3 reais e tal siga Galeão pau aí está ele filmar tudo torto para deixar a malta mal exposta pão dá dentro do trem já vamos vamos bem chegou ao aeroporto é isso é pode ser até que ele se sabe que no aeroporto não sei lá pá pelo menos para dormir vai dar só no mau lugar onde estejam pessoas dormindo é e ficar susgado no aeroporto é normal pessoas a dormir ele não está muito mal muito difícil sério que dê para deitar mesmo dormir sentado daquele jeito na cadeira ai vou fuçar aí vou te encontrar um canto meu medo é o segurança me me encontrar e querer e vais e vais de vela isso é certinho e se andás aí a gravar pior meu será que ele se vai safar aqui tem uns tem uns estangios aqui ó meio abandonado aí há aqui ó vamos aqui atrás desse aqui aqui posso de repente entrar aqui dentro do nada porra tranquilo ei já está aqui um estaminé montado tem resto de comida e tudo deixar aqui pois mas está ocupado isso não é para ti eu vou aproveitar esse espaço aqui vou dormir também é aqui que eu vou dormir será que elas vai safar é aqui que vai ser minha noite mas e tu e o gajo que montou essa cama já dormiram deixaram até uma cama para mim tranquilo deserto sem ninguém aqui daqui eu vou embora daqui eu durmo a noite toda se é que nenhum segurança me viu entrando aqui mas será que elas vai safar não custava meu que o gajo para vir nos dormir essa noite tranquila para se conseguir safar né gajo bom já é dia deve ser safo né será deve ser safo de certeza olha 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 curto curto ainda deve estar todo acabado deve estar todo acabado mais uma noite a casa de banho aproveitou ainda tem o rolão para ele passar-me água nos dentes bom dia não está mal os pés não está bom está é cansado acordei a pouco consegui dormir bem aliás foi uma excelente escolha ter vindo aqui para cá para o aeroporto aqui eu consegui dormir em segurança tentei dormir na cadeira dei uma cochiladinha não conseguia e andei um pouquinho mais atrás de um bichê Zé teve uma sorte consegui dormir dormi tranquilo deitado usei banheiro tinha banheiro tinha tudo parece até um hotel mesmo a sério 3 estrelas no momento agora eu tenho 4 reais e 20 em dinheiro e um cartão 79 cêntimos guys tu e vais fazer o que? vais vender? vai vender e vai me custar uma passagem o BRT talvez vai me levar para Madureira eu não quero voltar para Madureira ainda mais hoje sendo domingo hoje não tem nada aberto e eu também não fui e depois aí ao domingo ele vai arranjar trabalho aonde? eu vou tentar trocar isso aqui agora e ver para onde eu vou até preciso pensar será que lhe devolvem o dinheiro da bilheteira? se eu errar eu estou perdido eu não tenho dinheiro nem para almoçar eu vou talvez no máximo comer algum salgado será que ele se vai safar? preciso arrumar alguma coisa Zé tens de arrumar alguma coisa estás com 79 cêntimos do bolso Tênio estás com 4 reais meu tendo em conta que um misto e um sumo são 2 reais e meio o que é que ele pode fazer o bilhete de comboio são 3 reais meu vamos estou sobrevivendo na rua já o penúltimo dia hoje estou com 7 reais para comer para me deslocar dormi no aeroporto curto 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 isto olha olha dormi no aeroporto hoje olha a leitura dele viste a leitura corporal dormi no aeroporto hoje dormi aqui é mas ele conta a história estou a fazer estou a fazer um programa não o pareceu mas deve contar estou a fazer um programa estou a viver na rua estou a tentar sobreviver tentar pedir trabalho hoje dormi na rua estou aqui do Rio não tem nenhum o que me deixa mais próximo é o bom sucesso mas o bom sucesso está perguntando para São Cristóvão não dá na Brasil ali? não é chão demais é chão vai atravessar-lhe com o Mandinho vai passar bem fita aí vai chegar é um chãozinho é é o negócio é o seguinte estou com um problema eu não tenho ônibus direto para para onde eu quero ir eu decidi ir lá para São Cristóvão e hoje é domingo tem uma feira lá a feira dos nordestinos e fica bombando tem restaurante tem tem barraquinha tem um monte de coisa ali eu vou conseguir alguma parada só que não tem ônibus direto para lá só tem ônibus para bom sucesso fica muito distante ok então eu vou fazer uma caminhadinha já me informei com os taxistas ali eu vou fazer uma caminhadinha aham e daí uns dois de dois a três quilômetros até chegar na pista principal e depois vais pedir boleia se não eu vou ter que gastar duas passagens e eu não estou podendo vamos nessa acham carasso agora vai-se pôr a andar ele deve estar cheio de fome velho deve estar carregadinho de fome meu né e depois normalmente o aeroporto não é no meio da cidade né o aeroporto não é no meio da cidade o que é que acontece acontece que o gajo vai ter que lhe dar a pé né estás a ver se talejas não ia atravessar vias rápidas e tudo ia com o carasso está farto de andar o aeroporto é aqui atrás o aeroporto é ali atrás está farto de andar então acabo de chegar num posto aqui posto de gasolina onde o pessoal compra alguma coisa também tem uma loja de conveniência andei cerca de metade do caminho e vou tentar ficar aqui um sapatinho eu vi que tem um calibrador ali vou tentar calibrar pneu ah porque hoje não tem não tem mas isso não é bem trabalho Stênio isso não é bem trabalho então eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisa aí calibrando pneu mas tem que ser um sapatinho porque se os caras na maciota queres tu dizer tem que ser na maciota sem ninguém se absorver né lógico vou ficar aqui escoltando o pessoal sair como quem não quer nada fala mestre vai calibrar quer calibrar pro senhor quer calibrar pro senhor pode ser quantas libra 35 será e depois vais pedir dinheiro o que é que vais fazer trabalhando rumando trabalho sem ter onde morar sem ter o que comer vai trabalhando entendeu só rumando trabalho será o mestre zero quilômetro deixa eu ajudar a sair pô valeu pô mestre valeu olha já tem uma moedinha tá vendo não tá ótimo já tá bom pra caramba valeu obrigado olha já tá olha olha tá tudo da boba de gazina a olhar olha ali olha pra ele dois reais parece que eu arrumei a fita boa aqui arrumou arrumou arrumaste tens tens deixa eles se aperceberem que já vais ver a fita boa que tu arrumaste vou tentar fazer o máximo que der já arrumei dois pontos Zé já tá tudo a olhar pra ti tá tudo a olhar pra ti aí ia manobrar e tudo ia bater no con velho nem vi ao con tá bom tá bom não vens-me mais pra trás só vais-te dar cabo no outro carro olha pra ele tudo que eu tenho não deu nada àquele faz parte faz parte faz de viola faz contigo deixa aquele cafezinho aí mestre já dominou a bomba de gasolina já é dele olha ali já tem cenas ali a bloquear e o caral não sei o que é que ela arranjou aqui que as pessoas já nem conseguem fazer manobra nem o caral não sei o que é que ela arranjou aqui não sei o caral não sei o que é que ela arranjou pra aqui que as pessoas já tem dificuldade de sair e tudo mais uma merrequinha agora não sei não mais dois prata ó cê tá vendo às vezes o cara nem vai dar mas tem que me falar se puder deixar aquele cafezinho felizmente tem que dar uma ajuda não tem jeito zé tá sem safar claro que tão velho tu estás a armar e a puta e já estás a dropar dinheiro no chão e e a mexer os cones olha aqui ó tomou uma porrada na roda olha já estão a fazer fila já estão a fazer fila estão a tal cafezinho olha tal mais umas moedinhas vai buscar zé se fosse só que pronto não é é pá em parte não é um trabalho honesto em parte ele acabou por ser artista aqui porque ok está a fazer está a ajudar as pessoas está a cobrar pelo serviço dele está só que o dono do posto de combustível não lhe deu autorização para fazer isto mas pronto vamos ver até onde é que isto vai eu ele está a se a safar está a sobreviver o nome da série é sobrevivente urbano mais uma marrequinha obrigado mestre bom trabalho para o senhor tá muito obrigado vai tira essa merda de rica eu quero ir embora vai valeu mestre brigadão abraço mas infelizmente vou ter que sair fora daqui porque os caras já estão de olho em mim vou nessa vai arranca bom não sei quanto é que ele fez fez um dinheirito deve ter feito aí uns 6 ganhei uma grana no posto relax relax no último dia tranquilo está contente ao menos está contente ele ainda tem um chãozinho para caminhar ainda saindo do aeroporto Zez ainda está no aeroporto ainda está no aeroporto estou me sentindo muito animado hoje ainda mais depois dessa passagem agora com o seu gosto consegui ganhar uma grana ganhei foi 4 5 6 7 7 reais Zez é bom meu 7 com mais mas me arrequinha aqui no outro deve ter para uns 10 reais 10 ou 12 valeu ufa enfim cheguei aqui na estrada principal onde passam ônibus eu preciso agora achar onde é o ponto caralho não tomo banho nem nada e tenho o cabelo sempre lavadinho eu estiver um dia sem tomar banho eu tenho que tomar banho religiosamente todos os dias de manhã todos os dias de manhã eu não gosto de fazer nada sem tomar banho nada Zez nada só se tiver um dia em que eu vou para o sofá estar na treta é que eu não tomo banho senão é todos os dias tenho que tomar um banho banho e fazer a barba todos os dias guys e o meu cabelo fica logo com os pés de sujo logo e as gajas tem o cabelo todo de boa maneira olha ali dá 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 bora boa dá para descansar um bocadinho agora valeu a caminhada pesquinhos valeu a caminhada essa caminhada foi boa porque além de eu poupar a grana no ônibus o que eu gostava de saber é se o gajo nesta semana perdeu peso ele deve ter perdido peso tem que ter perdido peso eu peguei agora que já vai direto para o meu destino eu ainda ganhei uma grana no posto ali na calibrage só que infelizmente tive que sair mas está tranquilo vamos lá para São Cristóvão agora estou bem animado estou bem animado mesmo estou no grau hoje eu arrumo um trabalho de qualquer jeito lá em São Cristóvão bora bora estamos contigo Stênio bora Zez o que será que ele vai arranjar nos últimos dois episódios paguei o ônibus 3,80 até perdi as contas já vamos ver é é só moedas nem notas tens ah não tem umas notinhas tem tem umas notinhas dois reais dois quatro seis até para uns oito oito nove dez 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 e quarenta dez e quarenta dez e quarenta tem dois euros está com dois jurídicos Stênio está ótimo está com dois jurídicos bora no meio desta merda toda tomou um banho um banho um minuto um minuto aqueira água em cima do corpo esfregou um bocadinho à frente esfregou um bocadinho atrás deve estar a cheirar mal das brilhas de uma maneira nem é bom pensar deve estar a cheirar mal da regra e as meias os pés os pés tudo lindo tudo lindo não sei se eu estou feliz que amanhã acaba o desafio eu acho eu acho que é por causa disso eu acho que é por causa disso estás contente que amanhã acaba estás farto disso bom não pode estar muito farto temos uma segunda temporada que caraças olha ali olha ali olha ali aquele mercado olha ali aquele mercado olha ali aquele mercado caraças mercado São Cristóvão não pode é mentira não pode ter andado isto tudo é tanga não é este tem que saber qual é que é o mercado guys caras anda marcadão meu não é será que ele vai safar feira de São Cristóvão feira de São Cristóvão ok olha aí olha aí não está muito longe do centro de onde ele estava onde é que era o aeroporto aqui ah era o Santos Dumont era este aqui era o Santos Dumont ele foi do centro depois andou a pé foi até ao Santos Dumont de comboio de comboio aqui da zona centro foi de comboio até ao Santos Dumont e agora está aqui olha vamos ver se tu te faz safar é tentei já me infiltrar ali na galera de panelinha só que os caras são muito ligeiros já ficaram me olhando meio de banda e eu tentei e tal mas não Zé olha lá ó Stenio aqui entre nós quem é que quer partilhar o segredo do negócio ninguém velho isto está difícil para todos eles pensam olha aí este agora vem para aqui este que vem trabalhar em cima do que é meu momento mas eu já andava aqui pá deixe-te aguentar o pior é que tem que pagar uma entrada deve ser uns 2 ou 3 reais mas eu vou pagar porque lá dentro rola muita ainda é paga pois é não estava a lembrar disso por isso é que aquilo é feito de uma zona fechada olha ali ai ai a bilheteria tudo o problema é será que vai compensar ele está com 10 reais e tal será que vai compensar gastar 5 para entrar deixa eu ver deixa eu ver quanto eu estou acho que eu estou com 10 e alguma coisa não tenho nenhum está a ter se deu o canapal estou com 10 e 40 5 reais é quase metade é metade do meu dinheiro o problema é o problema é que tu vais gastar 5 reais e nem sabes o que é que vais encontrar lá dentro que é uma feira a gente sabe agora será que vais arranjar trabalho lá dentro eu acho que vais gastar dinheiro eu acho o que é que vocês faziam olha bem pensado bem pensado bem pensado bem pensado olha olha vai falar com o inspetor dele tomara senão vai levar metade do meu dinheiro olha se vai que eu não consigo nada não consegui nada não ferrei ferrei de verde e amarelo azul e rosa então infelizmente eu vou ter que pagar mas eu vou ter que eu vou me arriscar eu vou me arriscar foda-se faz pagar velho foda-se vai arriscar 5 paus tudo ou nada meu amigo acho que foi demasiado rascaste-se muito oh Stênio não acham guys estou curioso para ver o próximo episódio o que é que vai dar Zéz ele nesta feira tem que safar a feira está cheia de gente deve ter gente para caraças ele nesta feira tem que safar o Stênio tem que se safar nesta série amiguinhos espero que estejam a curtir arrebentam com esse somzinho do like já sabem acompanhem este canal faltam dois episódios para terminarmos o Sobrevivente Urbano primeira temporada falta temporada 2 e temporada 3 fiquem bem Tchau 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 Tchau